O brasileiro é o nosso maior tesouro, a junção do índio com o negro é memorável a união do dono da terra com a cultura afro, vinda de animar nos tornou mestiços eu sou de origem brasileira com sangue indígena e negro, eu sou a raça Brasil eu acolho, eu amo, eu sou do ouro, sou filho da mata também, eu sou dependente da África sou aquela velha índia que amamenta sua cria advinda do amor da união entre negros e índios nada, nada apaga a história que está nessa vida tratar dessa união cultural que nos transformou num povo cafudo índio negro, negro índio no tema o brasileiro é o nosso maior tesouro muito bem e pra fechar com chave de ouro desta manhã com vocês senhoras e senhores Dayla Savig contando o tempo o o o o o Aplausos Aplausos Risa! Rapnes O Zun Aplausos 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 Fale-me com minha bestilha, com caldo de lágrima Cora-me com você, sempre a primeira palestra de mar Morre-me com esse ser a minha vida, minha vida Música 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 Salveuá, a voz cheia se me amassou na voz do mar Com a cegueira em suma, só que pra cantar, negar de mar Salveuá, se a gente já brincava Salveuá, se a gente já brincava em suma, só que pra cantar, negar de mar Na mesma maneira do ponto alto ao mar Com a lenda de rea de mar Com a cegueira em suma, só que pra cantar, negar de mar Salveuá, se a gente já brincava, arrematou pelo amor Trestou o povo, guerreiro, pescado E de boa vez, sem poder estar Com a cegueira em suma, só que pra cantar, se a gente já brincava Com a cegueira em suma, só que pra cantar Com a cegueira em suma, só que pra cantar Sou ai, só que pra cantar sobre ele Cegueira em suma, só que pra cantar Com a pintura e selectiva